Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aí pra mais um vídeo com o modelo 06 da coleção Volta às Aulas, tá? Esse ano eu fiz diferente, não montei o kit. Tô dando 15 opções pras clientes pra que elas possam estar montando o kit do jeito que elas escolherem. E tô trazendo essa dica pra vocês, pra vocês terem inspirações e o passo a passo dos modelos que eu vou estar colocando, tá? Agora nós vamos entrar próximas, chuchinho, biquinho de pato. Mas por enquanto, vamos por ordem. Esse aqui é o número 6. É um modelo super fácil de fazer, lindo. Eu tinha essas fitas aqui, tava sem inspiração pra usar. Ela é da Sinimbu, tá? Número 2 e a número 9. Essa branca aqui é a 05 da Sandy. E o aplique é emborrachado, tá? Fiz na tonalidade azul, que eu tô saindo um pouco também das cores do uniforme, né? Da farda. Fiz o rosa. Olha que lindo. Esse cinza, que foi o queridinho dessa coleção, tá? Não ficaram nem com as cores cortes, nem com o Candy. Teve sucesso as outras cores, porém, esse aqui, não sei se é porque a gente quase, eu aqui quase não faço arco cinza. O vermelho, olha que lindo. E o azul, gente. Aqui, o azul, ele é o mais forte de todos, tá? Na saída. E agora, nós vamos aos materiais necessários. Aqui, eu deixei o aplique preparado. Eu vou deixar essa dica na descrição do vídeo pra vocês. Deixei o arquinho encapado, tá? Também tem essa dica aqui no canal, do jeito que eu encapo com a cola quente. Fita número 2, a mesma do arquinho pra fazer o acabamento. E dois pedaços, gente. O gabarito de 12. Deixa eu mostrar. E dois pedaços, tá? Aí, você pode usar a inspiração que você quiser. Fazer de frutas, de doce, lisos, ó. Um pedaço de 19 centímetros e meio. E esse daqui, nós vamos usar um pedaço de 63 centímetros, tá? Então, ó. É muito rápido de fazer. E fácil. Você vai pegar aqui o gabarito. Vai colocar nessa posição, subindo, tá? E vou dar pra trás. Aqui atrás, ele vai ficar reto. Então, ó. Aqui, eu vou descer cruzando, tá? Ó. Aqui vai reto. E aqui, ele volta pra aquela parte que começou. Tá vendo? Ficando dessa forma aqui. Onde começa, é onde vai terminar. Ele vai entrar desse jeito aqui no arco. Ele tá sempre ficando pra essa posição que eu mostrei pra vocês, tá? Agora, nós vamos selar. Essas duas pontas aqui separadas. Marcar o meio. E vou fazer um gravata. Ali, ó. Vou armar como laço gravata. Passando um pouquinho. Aí, eu venho, vou adaptar ele aqui. Você pode aumentar esse laço, como também pode diminuir, tá? Nos outros modelos que eu mostrei, eu usei a medida aqui de 21 centímetros. Esse daqui eu tô usando 19,5, tá? Então, ó. Então, ó. Um ponto. O dois já vem pra cá. Pegando aqui, ó. O três, ele vem aqui, ó. Agora, ó. Deixa eu só armar aqui. O quatro, vai pegar aqui. O cinco, bem na beirada. E o sexto aqui, ó. São pontos largos, tá? Vou puxar pra poder tirar. Agora, eu fecho. E puxo. Vou voltar. Aqui por dentro. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Agora, eu corto a linha. Eu trabalho com a linha de pipa. Pras meninas que me perguntam qual agulha que eu uso, é a cinco, tá? Agora, ó. Vou cortar aqui, arredondando. E vou dar uma selada. Agora, nós vamos pegar aqui o arco, na altura, de 15 centímetros, tá? Ali, ó. 15. E eu vou passar cola quente, assim. Aí, eu encaixo ele nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele encaixa perfeito, gente, ó. E vou fazer o acabamento com a fita número dois. Então, ó. Cola quente. Fita número dois. Pera aí. Vou dar a primeira volta. Vou dar a segunda volta. E vou parar aqui. Aqui, eu já dou uma selada. Passo cola quente. Depois que eu colo, dou outra selada na fita, vou virar aqui. Olha só assim, ele já tá maravilhoso, né, gente? Agora, eu vou colocar o aplique. Como ele já tá adaptado, que eu já costurei o feltro com o nylon, então, eu vou colar o aplique aqui. Tá ficando dessa forma aqui, ó. E tá prontinho. Falei pra vocês que era rápido, lindo e fácil, gente. E aí, eu já dou uma dica maravilhosa pra vocês. Quero que vocês comentem aí se vocês gostaram. O que é que vocês estão achando dessa coleção, tá bom? E, Lilian, qual a mensagem que você deixou pra gente hoje? Hoje eu ouvi uma mensagem que ela mexeu muito comigo, tá? É uma das lives que eu acompanho, que tava falando a seguinte frase. Existe uma vida incrível do outro lado do medo. Só você pode fazer essa travessia. Mas quem atravessa, nunca mais volta. Então, não tenha medo. A vida é única. Arrisca, arrisca. Porque quem te deu o teu sonho, quem colocou essa história dentro de você, se você realmente acredita que você quer isso, vá. Enfrenta esse medo, porque existem coisas fantásticas do outro lado. O impossível só é impossível até alguém tornar possível, até alguém fazer. Então, acredita nisso. Acredite na sua capacidade. Acredite no seu merecimento. Eu conheço muitas meninas que elas acham que não são merecedoras. Você é merecedora. E a vida é única. Viva tudo o que você tiver que viver. Todos os seus sonhos. Dentro do padrão, claro. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com essa mensagem que transbordou o meu coração. Já é mais ou menos o que eu penso. Bateu super com a minha forma de pensar. E eu queria dividir com vocês. Até o próximo vídeo. Se fez sentido para você, se você gostou dessa mensagem, se você escutou, comenta. Para que eu possa saber quem gostou dessa mensagem também, assim como eu.